Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar da entrevista do Cristiano Ronaldo e o United que tá explorando a ideia de reincidir o contrato dele porque o clube não sabia da entrevista, não foi dita, informada ao clube e aí o clube tá explorando possíveis quebras contratuais. Pra vocês terem noção dessa entrevista, nem o Jorge Mendes sabia dela. Já já vou falar aqui, o grupo, a agência do Jorge Mendes que cuida da carreira do Cristiano Ronaldo nem eles sabiam. E cara, eu já vou logo dar dois recados. Esse vídeo vai conter muita informação, vai falar muito também da estrutura do United que o United tá fazendo. Vamos ver se vai sair do papel, obviamente. Mas eu vou dar logo o segundo recado. A entrevista não pegou bem. Não pegou muito bem. Então, pra você que é paquita de jogador, maluco com barba na cara, não pode criticar o ídolo dele. O Cristiano Ronaldo tá acima do bem e do mal. Mano, se você acha que ele não errou, que ele tá certo 100%, tudo mais, cara, não assiste esse vídeo. Para aqui agora e sai. Você vai se estressar de graça, cara. Eu, como sou uma pessoa gente boa e não quero ter desgaste, não quero que você se sinta mal, para aqui agora. Esse vídeo não é pra paquita de jogador. Não é pro cara que, ah, o Cristiano Ronaldo, ele tá assim. Nunca erra. Cara, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Acho que como profissional ele é um exemplo. A gente até vai falar em relação aos jovens jogadores. Muita coisa pra gente abordar. Mas se você acha que ele tá acima do bem e do mal, que essa entrevista não foi boa, porque eu vou dar minha opinião. Já já vou dar minha opinião sobre ela. Você não vai gostar da minha opinião. Então, pra você não se estressar, cara, termina o vídeo aqui, agradeça a visualização, mas, cara, não é pra você. Eu tô te poupando de se estressar. Então, eu tô te dando já esse momento, a chance, pra você não ver mais esse vídeo. Você é acima do bem e do mal, tudo mais. Belezinha? Três segundos pra você sair do vídeo. Um, dois, três. Pronto. Vamos falar do vídeo. Cara, não pegou muito bem. Olha isso aqui, ó, que saiu. Fizeram uma pesquisa sobre a entrevista do Cristiano Ronaldo. Falou, 88% não querem que o United, que o Cristiano Ronaldo, não joguem mais pelo United. 94% querem que o clube vendam ele em janeiro. 85% acreditam que o seu contrato deveria ser reincidido. E apenas 6% acham que o Terrague tratou ele de forma injusta. Não pegou bem. Os argumentos que ele usou foram muitos argumentos patéticos. furados. O negócio do Manchester City, principalmente, o negócio dele, ah, pessoas estão forçando eu sair do clube. Irmão, o seu empresário tava vazando pra imprensa e eu te oferecendo pra Deus e o mundo antes da pré-temporada. Todo mundo pegou ele nesse pulo aí. E, cara, vou falar pra vocês da entrevista. A entrevista foi baseada em ego ferido, orgulho ferido. Essa entrevista foi encomendada. Essa entrevista foi arquitetada. As perguntas já foram todas brifadas ao Pies Morgan. A verdade é essa. Mano, o Pies Morgan nunca trabalhou com esporte. Se fosse, sei lá, cara, se fosse o David Ostein, se fosse uma entrevista pro Fabrício Romano, eu até entenderia. Mas o cara não sabe. E o cara já tinha um relacionamento, já já vai ver aqui, o cara já tinha um relacionamento com o United, com o Cristiano Ronaldo. Já se conheciam. E o Pies Morgan no México. Você via na... Eu via a entrevista o Pies Morgan falando Ah, entre você e o Messi, eu prefiro você. Aí tem uma hora da entrevista que o Cristiano Ronaldo fala assim, ó, eu sei que você vai me perguntar da pré-temporada. Eu, que porra é essa, mano? Eu sei que você vai me perguntar. Ele já tava com, você vê na mão do Pies Morgan, beleza, se prepara. Mas já tinha um roteiro. A entrevista foi encomendada. O Cristiano Ronaldo nessa entrevista ele demonstra uma coisa que ele tem um ego enorme, normal, mas ele não gosta de crítica. Por exemplo, chamar o N. Rune de feio, mano, é tipo uma ofensa de criança de 10 anos, cara. Pelo amor de Deus, vocês estão falando de um cara com quase 40, velho. Ele é um cara que não gosta de crítica. E falando que quando você precisa de uma energia boa pra performar, porra, Cristiano, tá de zoeira, velho. Você é o cara que mais prega alta performance, mas pra jogar bem, preciso de uma energia boa. Qual foi a energia boa que fez você perder o tanto gol que você perdeu nos últimos jogos aí? Não faz sentido. Algumas coisas, ele tem razão, por exemplo, dos caras não acreditarem nele por causa da filha, em relação à estrutura do United, algumas coisas que ele tem. Por exemplo, ele fala que os jovens não têm o mesmo mentalidade antigamente. Algumas coisas, ele tem razão, mas na parte das críticas, ele não gosta. O Cristiano Ronaldo, ele passou tanto tempo jogando em alto nível que as críticas pra ele eram mais críticas bobas, tipo, de penaldo. Uma das críticas mais imbecis que eu já vi na minha vida. Ah, o penaldo. Mano, se você fala penaldo, você é um trouxa, velho. De marca maior, aliás. Entendeu? Então, mano, é um negócio que eu não entendo essa crítica, essa rejeição à crítica. Cara, você é um cara que sujeita à crítica, velho. Não tem como. Ó, já, esse vídeo vai ficar longo, já vou avisando. Ó, aqui fala, isso aqui saiu antes da parte, antes da entrevista lá. Aqui se fala, ó, ó, entendeu? Aí, ó, como a entrevista aconteceu e aonde ela aconteceu, né? Ó, Ronaldo e o Morgan, que foi o cara que entrevistou, tem histórias, eles se conheciam lá em 2019, e tudo mais, no show do Pies Morgan, e tudo mais, pá, 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 já tinha ali, aquela, eu acho que isso aqui também tem a ver aquela acusação de estruxela, de estrupo do Cristiano Ronaldo lá atrás, entendeu? É, aí, ó, o Morgan já tinha, ele meio que se negou a falar mais ou menos quando a entrevista aconteceu, né? Entendeu? Ele falou, foi feita recentemente, mas isso é entre eu e o Cristiano. Ele não quis falar quando a entrevista foi gravada. Olha que coisa louca, entendeu? Ah, ó, o Cristiano me pediu para fazer, simples como é isso, eu não pedi a ele, ele me pediu. Olha isso, ele me pediu. Ó, o Morgan falou que a entrevista foi resultado de muita frustração, né, e ele sabia que ele ia, né, aquela coisa, ia bagunçar, ia criar muita holofote, né? Tadam, ó, ó, sobre o tempo, o timing da entrevista, né? Para o United não foi nada ideal, porque aconteceu depois de uma grande vitória contra o Fulham e tudo mais. Por exemplo, é, ó, Gertfute, agência fundada pelo Jorge Mendes e que representa o Cristiano Ronaldo, é, não estava envolvida. Como o United, a entrevista também pegou a Gertfute desprevenida. Nem a agência que cuida da imagem do cara sabia da entrevista. entendeu? Aí aqui a posição do United, né? Aí fala, foi, isso aqui foi logo depois que saiu os primeiros trechos, né? O United falou que, não, não vamos deixar isso aí atrapalhar o grande momento e tudo mais, o elenco está unido. O United fez uma parceria com o negócio de NFT, é, esse anunciamento teve que, tipo assim, ser adiado por duas horas para tentar acalmar um pouco, né? E tudo mais. E o Ronaldo não estava presente no vídeo promocional e tudo mais. A posição do Ten Hag, né? O Ten Hag está relaxado sobre os acontecimentos, isso não é agosto, como fala, né? Porque em agosto o Ten Hag era um treinador que estava chegando, ele tinha que provar o valor dele. Hoje, como mostrou lá a pesquisa, a torcida do United já viu o trabalho do cara, já está muito mais do lado dele. Entendeu? Aí ele fala, o Ten Hag deixou claro para a hierarquia do United que está feliz em deixar o Cristiano Ronaldo, né? É, e a entrevista do Pismoga apenas embasou essa decisão dele, né? Ó, no United, o Ten Hag acredita que o time pode ser mais forte sem, ó, olha o que eu sempre falei do United, ó, o time pode ser mais forte sem as distrações que vem com o Superstar português. Distrações. Lembra que eu falei do caso do Greenwood? Lembra que eu falei do caso do Greenwood? Distração? Eu não sou tão lunático assim, né? Eu não sou tão lunático assim, né? Ó, existe, olha isso aqui, ó, existe uma crença que esses comentários do Cristiano Ronaldo foi muito bom pro Ten Hag e pro United. Você viu a torcida, a repercussão ficou muito mais do lado do Ten Hag e do clube. Obviamente, tem uma parte da torcida que apoia o Cristiano, mas muita galera em rede social ficou do lado do clube e do treinador. Então, pegou mal a entrevista. Como eu falei, foi ego, foi ego ferido e tudo mais, entendeu? Ahn, papapã. aqui também fala que naquele negócio lá da punição, quando o Ten Hag deu a abraçadinha de capitão pra ele, porque ele foi punido aqueles três dias, não jogou contra o Chelsea, no outro jogo que ele jogou ele entrou como capitão. O Ten Hag fez aquilo como um sinal de paz pra tentar juntar. Não deu muito certo, né? Os jogadores do elenco lá, alguns jogadores lá acham que aquela saída antes do final do jogo contra o Tottenham foi um péssimo comportamento, né? Aqui fala que o elenco acha, uma boa parte do elenco acha que é uma tentativa dele de forçar a saída do clube. Ele sente que o espírito forte construído sobre o Ten Hag é bom e eles não querem que esse episódio perturbe esse espírito, né? E o ataque ao Hunen em particular foi considerado desnecessário. Pô, vai atacar a beleza do cara. O cara é feio, todo mundo sabe que ele é feio. Você não precisa falar que ele é feio, entendeu? Aqui, existe alguma simpatia sobre as reclamações do Ronaldo? Aí sim, a parte que ele reclama da estrutura. Ele fala que nada mudou, que a tecnologia está atrasada, que o time parou no tempo, entendeu? Ó, outra coisa, quando ele fala de estrutura, também fala de pessoas. Já, já eu vou falar sobre isso, entendeu? Aí eu falo, o Ibrahimovic foi um cara que reclamou antigamente, né? De tudo mais, ó. O Ten Hag também começou algumas mudanças, né? Um pequeno auditório foi construído lá, um novo centro de televisivo lá, tático, de 200 mil libras foi construído, né? Para dar feedback aqueles jogadores, algumas luzes, o chão, o gramado dos campos lá também foi reformado e tudo mais. Eles colocaram algumas frases de motivação lá na academia, né? Ó, existe também um plano de fazer implementos, né? No CT ali de Carrington, né? ó, essa Mags Menafe que foi a que teve um papel principal na construção do CT do Lecester. Olha o CT do Lecester. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, o CT, isso aqui é só o CT, tá? 100 milhões de libras que o Lecester gastou no CT, ó. Olha que massa. Olha a parte interna. A mulher que estava muito na frente desse projeto, o United contratou ela, entendeu? Mas existe aquela coisa, vai sair do papel? Vão realmente fazer? Como fala, aqui, é... Ele é que ele tem razão de reclamar que a estrutura do time tá muito paia. Esse aqui eu não tiro nada da razão dele, né? Aí aqui fala que é... o... A questão de... de... Legalmente porque o United vai verificar junto a equipe legal jurídica do time se ele quebrou alguma cláusula porque não informou para o clube, algumas coisas que ele fala. Tanto que saiu hoje, né, que o United tá tomando precauções pra saber o que fazer agora e tudo mais. Enfim, o United tá explorando cancelar o contrato do Cristiano Ronaldo. Reincidir o contrato dele pra janeiro. Por quê? Isso aqui foi de hoje. Nessa matéria aqui que foi dia 15, olha o que ela fala. O Ronaldo vai sair de janeiro? O Ronaldo o United ainda deve 19 milhões de libras em salário, ó. Tá, 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 tá. Fala. Na matéria fala que não existe ainda uma disponibilidade do Ronaldo de cancelar esse contrato num acordo mútuo. Eu abro mão dos salários e vocês me liberam. E vocês não me precisam pagar os últimos seis meses. Coisa que na entrevista o Pismo pergunta você tem mais seguidores ou dinheiro no banco? Aí ele falou é a mesma coisa. Então abre mão do salário e vai pro outro time. Não tem tanta grana assim? Aqui na matéria fala que ele não tava muito disposto a abrir mão e tudo mais. Aqui ele fala que ele tá agora focado em Portugal e tudo mais. Vamos lá a barra entrevista, né? Alguns trechos aqui da parte 1 Da parte 1 Primeiramente o momento quinta série Olha isso aqui Não, eu perdi o momento é um negocinho que ele olhem a thumb olhem a thumb Na entrevista que ele fala que realmente tava muito perto de ir pro City mas o Ferguson foi chave pra chamar ele ali pro United Isso aqui cara tem versões diferentes porque eu lembro na época que o City realmente tinha um nível de interesse nele porque o City precisava do 9 e tudo mais só que o City não queria pagar nada pra Juventus queria que ele reincide o contrato aí com a Juventus que a gente pega você o United chegou a pagar a gente pagou 18 milhões 20 e poucos milhões de euros contando com os bônus tudo mais o City não queria pagar nada então meio que o interesse esfriou primeiro da parte do City não da parte do Cristiano Ronaldo entendeu? aí depois vem a reclamação da estrutura uma coisa que ele cita que ele tem razão é a parte do David Gill que era um cara que era um homem forte da estrutura do United na época do Ferguson que era o cara que cuidava do dia a dia isso aqui ele tem razão o David Gill faz muita falta ao United o cara que organizou muitos processos ali na época do Ferguson nisso aqui a estrutura física de gestão o Cristiano Ronaldo tem que estar coberto de razão coberto de razão aí ele fala de nutrição tecnologia que o Real Madrid e a Juventus estão mais à frente e tudo mais novamente que ele tem mega razão aí ele fala do Rangnick que não conhecia o Rangnick que fala que a surpresa que o United contratou um diretor esportivo para ser treinador e uma coisa que ele fala que eu acho que tinha razão é a gente é o United então você devia ter contratado um manager foda um treinador foda eu senti na entrevista que ele tipo assim ele não quis colocar o Solskjaer como um grande treinador o Solskjaer era um treinador meio tampão né vamos ser bem sinceros aí uma coisa que ele fala do Rangnick que tem coisas que eu vou sempre discordar o que é essas coisas que eu vou sempre discordar da questão da marcação pressão ele não gosta ele não quer fazer o Rangnick como o Ten Hag tem essa ideia de jogo o JJ Press a marcação pressão e tudo mais e o Cristiano Ronaldo sempre discordou disso que ele não concorda ele não concorda alguns pontos ele nunca vai concordar né aí tem um momento de carry do Cristiano Ronaldo que ele colocou o Fernando Santos como um dos grandes treinadores que passou pela carreira dele eu não vou nem falar nada eu não vou nem falar nada ele está de zoeira né e tudo mais aí ele fala aqui depois dos jovens jogadores e tudo mais aí uma coisa que eu concordo com ele que os jogadores é os jovens jogadores não tem a mesma fome né a mesma fome de suceder e ele fala até ele fala aqui eu não sou o tipo de cara que gosta que gosta de dar conselhos eu prefiro liderar por exemplo né eu estou lá toda manhã fazendo a mesma coisa eu provavelmente sou o primeiro a chegar e o último a sair e esses detalhes falam por si só cara vai muito vai muito do perfil mesmo de líder né tem realmente pessoas que lideram por exemplo tem gente que pega pro braço e fala irmão é o sim tudo mais tudo mais né eu acho que ele devia ser um cara mais ativo chamar os caras aconselhar bater de frente chamar ali no CT fazer com que esse tipo de coisa vaze pra imprensa que ele tá cobrando jovens mas ele tem certa razão quando fala que os jovens jogadores já não tem tanta fome de se provar porque esses jovens já chegam no clube já ricos achando que são craques nunca fizeram porra nenhuma né e tudo mais aí depois é ele fala é a perca do filho que foi o momento o pior momento da vida dele natural né cara e tudo mais ó esse é o momento que eu acho deixa eu ver se eu acho que eu acho que a entrevista é meio que encomendada ó 34 ó peraí ver se eu pego o momento exato velho ah não peguei não velho eu acho que foi esse aqui foi do vídeo passado que ele fala assim você vai me perguntar da pré-temporada ele fala assim ó eu sei que você vai me perguntar da pré-temporada aí eu fiquei você já sabe as perguntas do cara aí eu entendeu aí ele fala que teve muito suporte da esposa pra voltar a jogar né aí ele falou que conhecia que conhecia um pouco o o Ten Hag né pelo trabalho que ele tinha feito pelo Ajax e tudo mais é aí ele fala da mídia que ele é o cara que tem um grande nome que ele vem demais entendeu aí fala que ele não gosta das críticas né é tipo assim ele até se surpreendeu falou as críticas dos jogadores de ex-jogadores portugueses críticas vindo de Portugal é um negócio que ele realmente não gostou muito das críticas né aí ele falou do Rooney que o Rooney tinha inveja dele e tudo mais né aí ele falou do Dalot né que é um profissionais falou do Lisandro Martins o Casemiro né vamos lá a parte 2 né aí uma coisa que ele fala no começo da parte 2 ele fala futebol é um negócio aí ele fala mas eles não veem a gente como ser humano Cristiano Ronaldo futebol futebol é negócio mas você é muito bem pago pra isso cara entendeu aí novamente ele criticando as críticas que vem de Portugal ele não gosta aí ele cita o problema da filha da pré-temporada né aí ele cita uma parte que eu não gostei dessa parte que ele cita do problema da filha em relação ao Cristiano Ronaldo na diretoria do United é quando eu falei pra eles que eu não ia participar do começo da pré-temporada eles falaram assim ó eles meio que não acreditaram em mim depois ele fala eles acreditaram mas irmão acreditaram ou não acreditaram fala aquilo e bate o pé no que você acredita né mas enfim ele ficou incomodado que os caras duvidaram do profissionalismo dele isso realmente é paia né é paia mesmo né aí ele fala do problema do Tottenham que ele foi punido exageradamente tudo mais ele errou ele mesmo admite na entrevista eu errei mas ele falou que se sentiu provocado pelo Ten Hag provocado por quê? aí ele cita o negócio do City ah ele citou que teve respeito por mim contra o City mas queria me colocar contra o Tottenham eu não vejo muito sentido eu vejo sentido contra o City tava levando de 6 o time tava perdendo não tinha mais chance de nada contra o Tottenham o time tava ganhando jogando bem essa é a grande diferença contra o City tava levando 6 perdendo contra o Tottenham o time tá jogando bem e ganhando óbvio que tem uma diferença cara óbvio ele admite que errou e tudo mais mas se sentiu provocado você vê ele tem um ego enorme ele não consegue admitir que tá 100% errado ele não consegue ele tem um ego enorme o Cristiano Ronaldo cara você errou simples foi paia você viu lá os jogadores do United lá porra foi um comportamento péssimo os caras comemorando lá a vitória o melhor jogo talvez do United na temporada e o cara tinha ido embora porra qual o espírito de elenco aonde tá o United do Manchester de Unidos errou cara errou aí ele fala que a empatia entre ele e o Tenrag não é boa que ele não mostra respeito pelo Cristiano Ronaldo não gostou da punição se sentiu humilhado cara se não pune era pior o Cristiano Ronaldo na entrevista cita cita que teve jogadores que fez coisas que o Tenrag não puniu mas você tá reclamando que ele puniu você? entendeu? aí ele fala que o treinador tá forçando ele a sair coisa que eu discordo vermentemente o que saiu de notícia do Fabrício Romano falando lá o Tenrag conta com o Cristiano Ronaldo o Tenrag quer suceder com o Cristiano Ronaldo conta com ele com o elenco tudo mais o tanto de notícia que saiu nesse sentido foi muita foi muita como assim não tava forçando ele a sair aí ele fala que os donos não se importam com a parte do clube esportiva do clube que eles usam o United como um clube de marketing isso aqui eu deixo pra vocês torcedores apesar que ele tem uma ponta de razão ele fala que provavelmente deve buscar um novo desafio na carreira e tudo mais ele confirma a proposta da Arábia Saudita foi difícil né recusar aquela montanha de dinheiro ó propostas ele confirma não teve muitas propostas ele confirma ele fala não teve muitas propostas ele confirma isso ele confirma não teve muitas propostas mas tinha clubes que queriam me contratar e tem só que aquela coisa o mercado que ele queria era muito restrito aí ele falou a mídia a mídia mentiu e falando que ninguém queria ele que alguns times recusaram ele cara não foi a mídia foi altamente repercutido o Tucho não queria o Bayern não queria isso foi altamente repercutido por grandes fontes não foi uma pessoa ou duas foram várias ó realmente falar aqui ó ninguém queria o Cristiano Ronaldo é exagero mas cara você ele mesmo confirma não teve tantas propostas como eu já sempre falei se tivesse mesmo proposta de time de Champions briga por título na mesa ele teria saído mas não teve né não teve aí ele fala que não quis porque se sentia confortável no United aí ele fala que provavelmente é a última Copa aí ele fala se Portugal vencer a Copa do Mundo ele se aposenta 100% confia em aposentadoria né ele fala ali do respeito uma relação amigável com o Messi ele fala que o Ars se não fosse United ele gostaria que o Ars não ganhasse a Premier League e que obviamente se Portugal não ganhar a Copa ele gostaria de jogar pelo menos mais 2 3 anos aí em alto nível ele fala que 40 anos é uma idade legal aí pra parar de jogar cara não pegou muito bem novamente falando foi uma entrevista baseado em ego orgulho ferido em críticas mas cara esse negócio de falar assim eles estão forçando eu a sair e seu empresário oferecendo você a Europa toda a todos os clubes de Champions League que brigam por qualquer coisa relevante internamente ele te ofereceu no Napoli te ofereceu no Borussia no Milan a entrevista não pegou muito bem não pegou muito bem mas enfim é isso eu acho que provavelmente ele deve sair e vamos ver se o United vai conseguir reincidir o contrato dele eu acho que o melhor é achar uma solução amigável seria muito feio o Cristiano Ronaldo sair do United com o contrato reincindido muito muito feio senta conversa chega no acordo e faz o melhor para ambas as partes tamo junto é nóis valeu falou